DJ Boy, DJ Boy, passa a visão Com o vicioso boca louca só pra amenizar Briga sem motivo fez me afastar Sentimento frágil, fácil de abalar Pra viver de briga melhor terminar Rasgou a peita da lacoche, jogou a aliança fora Avisei pra ela que se vaza, não tem volta Inconveniente, se eu vira as costas, chora Vai lembrar da gente só depois que eu for embora Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei pra terminar só Se caso eu ver seu story, meu ciúme sofre Deus se bate, muda, minha cara fecha Pra ser sincero, ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem, espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora, vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora, normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora, falou Vou partir Não vou mais me iludir, eu cansei Amor não é pra mim Tá em cima da hora, falou Vou partir Não vou mais me iludir, eu cansei Amor não é pra mim DJ Boy DJ Boy Passa a visão Vou ver se eu sou boca louca só pra amenizar Briga sem motivo fez me afastar Sentimento frágil, fácil de abalar Pra viver de briga, melhor terminar Rasgou a peita da la coxa e jogou a aliança fora Avisei pra ela que se vaza, não tem volta Inconveniente, se eu vir as costas chora Vai lembrar da gente só depois que eu for embora Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei Pra terminar só Se caso eu ver seu story, meu ciúme sofre Meu semblado te muda, minha cara fecha Pra ser sincero, ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem, espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora, vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou, vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei, amor não é pra mim Tá em cima da hora Falou, vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei, amor não é pra mim Não vou mais me iludir DJ Boy DJ Boy Passa a visão DJ Boy DJ Boy Passa a visão O vicioso boca louca só pra amenizar Briga sem poder E aqui eben Obrigada E aí Obrigado.